Olá meus jovens espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazendo mais um gameplay aí pra vocês e dessa vez o jogo em questão é o Cube Survival L-D-O-E não sei o que significa o L-D-O-E, mas vamos lá então, estou aqui com o nosso personagem que está nu, vamos ver o que tem nessa picape aqui, quadrada aqui só, aqui tem os itens, vou até usar esse daqui já, porque como a gente está nu, vamos equipar aqui pegar a faquinha, vamos equipar também a faca, a corda, não dá para usar, então vamos pegar tudo aqui para o nosso inventário, aqui é picape velha, então vamos capturar alguns itens aqui, calcário, madeira, tora de pinho, e também temos os zumbis para atrapalhar as nossas jornadas aí, como vocês podem ver, então matamos o primeiro zumbi, o nosso gameplay, cada vez que a gente pega aí uma tora ou alguma coisa, a gente enche ali a barra de nível, e toda vez que a gente encher a barra, a gente completa o nível, então a gente vai para o próximo nível vamos ver o que tem aqui opa, subimos de nível imagina que a picareta seja para a gente pegar uma chaninha para a gente destruir os destruir os os pinos só que a gente tem que pegar ali, né, senão a gente não vai ataca Obrigado. Bom, já estamos enchendo o nosso inventário aqui. Vamos lá. Eu só quero ver se esses zumbis aqui que eu mato, eles não deixam nada, cadê? Não, pelo jeito não. Deixa eu ver aqui se eu pego algum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, moleque. Vou pegar aqui o couro de boi. Vamos lá. 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 Vai vai embora. Nada de ferramenta brilho não. Vamos lá Hispana. Vamos lá Rua. no começo coisa mais fácil que tem realmente é de nível depois vai ficando difícil já tô no nível 3 já com menos de 10 minutos de jogo deixa eu ver quanto tempo eu joguei 7 minutos deixa eu ir voltando a explorar as madeiras com menos de 10 minutos Pegando as pedras, que não é pedra, ali é calcário. Beleza, aqui a gente pegou todos os recursos. Então vamos ver o que mais a gente, bom, por enquanto tá precisando de nada disso. Beleza, agora vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui, vamos lá, tem aqui uma caixa. Caixa pequena, caixa de armazenamento simples, guarda até 15 itens. Deixa eu ver aqui, por enquanto vamos na fogueira. Aqui temos a horta. Vamos fabricar uma horta aí, que a horta é açougueira também, eu acho que é o principal. Bom, pra produzir vou precisar ali de, daquelas folhinhas aqui, fibra vegetal. Achei. Ô louco. Aproveitando a minha nobreza. Ah, tá aqui a fibra. Beleza, então deixa eu produzir agora a horta. Beleza, cadê? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Peguei ela, vamos construir. Você vê onde que a gente pode colocar isso aqui. Eu vou colocar aqui. Beleza. Tá, construímos a horta. Deixa eu abrir aqui. Olha, eu tenho sementes que vão se transformar em segura. Eu tenho essas sementes aqui, viu? Então vamos colocar aqui já. Tem essas sementes que estão aqui, que eu lembro de que eu passei pra cá. Beleza, agora a gente vai lá e planta a semente para aumentar. Plantar a semente. Beleza, vai demorar um pouquinho aqui. A gente pode deixar por aqui mesmo. Vai demorar uma hora pra terminar. Beleza. Bom, a horta já tá construída. Vamos ver o que mais a gente pode construir aqui. Bom, aqui eu tenho a fogueira. Tá, o que mais que eu tenho aqui? Tenho mochila básica. Ô, essa é boa aí. Posso carregar mais itens. Vou precisar de fibra e de corda. Só que não tenho corda ainda. Ou tem? Deixa eu ver se eu tenho corda. Tem duas cordas. Deixa eu ver se é o suficiente. Tem aqui então duas cordas. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que aprender. Depois produzir. Agora vamos ver se aumentou o nosso espaço aqui. Ok. Opa. Troquei no lugar errado. Aumentou mais um espacinho ali na mochila então. Beleza. O que dá mais para construir aqui? Temos aqui. Um chuveiro para manter a higiene. Inimigos podem sentir sua presença pelo cheiro. Tá. Prepara a comida e aquece seu coração. Temos aqui a lança. Arma londa usada para caça e autodefesa. Bom, acho que dá para a gente aprender isso daqui também. A caixa pequena para guardar itens. Deixa eu ver se eu consigo isso daqui. Temos aqui a bancada de serraria. Usada para fazer tábuas e madeira. Tábuas de madeira. Bom, acho que agora o mais importante aqui é a fogueira. Vamos prender aqui. Só que eu acho que não vou ter pedra para fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tem pedra aqui sim. Beleza. Então vamos construir então aqui a serraria. Beleza. Vamos construir. Construímos. Vamos agora colocar ela à nossa disposição. Não. Não. Não é aqui. Não é mochila. Beleza. Vamos construir. Deixa eu ver onde a gente vai posicionar ela. Eu imagino que dê para colocar por aqui. Aqui não vai dar. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Coloque no piso. Tá. Vou ter que colocar sobre o piso. Então aqui não vai dar. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar um piso aqui para poder colocar ela. Vamos colocar o piso então. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui dá. Beleza. Tá. Beleza. Vamos construir ali agora. Como vocês podem ver ele está com sede. Onde é que a gente vai arrumar água agora? Deu o que temos aqui. Não sai. Está aqui a garrafa d'água e um feijão enlatado. Vamos receber aqui então. A gente vai precisar daqui a pouco. Já está com sede. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o feijão enlatado. Beleza. 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 Agora vamos beber um pouco d'água. Beleza. Então aqui a gente pode colocar o nosso... a nossa serraria. Vamos colocar aqui. Beleza. Beleza. Na serraria a gente pode colocar as madeiras aqui para... Vamos colocar toda a madeira. Beleza. Temos aqui o chuveiro, mochila básica, caixa pequena. Bom, por enquanto a gente tem espaço aqui. Não. Eu tenho que construir uma arma. Mas enfim, vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar essa lança aqui. Eu preciso de madeira para a lança. Vamos lá de novo. Agora vamos construir essa lança aqui. Beleza. Vamos ver o que temos agora. Está ali a lança. Opa, não está na mochila. Opa, não está na mochila. Beleza. Está ali a lança. Agora vamos guardar um pouco das coisas e sair. Vamos guardar aqui um pouco da... Vamos guardar aqui a madeira. Vamos guardar as pedras. Essa latinha aqui está. Outra lata aqui vazia. Aqui tem comida. Bom, comida seria bom a gente levar. Porque vai que a gente precisa, né? E olha só, já estou precisando de espaço já, hein? Já não estou tendo espaço aqui. Então vamos sair. Vamos sair na captura aí para ver se a gente consegue mais alguma coisa. Vamos lá. Já estou com 17 minutos de gameplay. Vamos jogar mais um pouquinho para a gente encerrar. Tem um avião caído por perto. Não deve haver muitos sobreviventes, mas pode haver algo útil. Então vamos lá no avião que tem mais coisas lá. Então estamos aqui. Vamos indo lá para o avião para que a gente consegue farmar algumas coisas legais. Vamos entrar. Vamos pegar a botinha que a gente está. Esse é o caos E olha só, o nosso personagem já está com fome Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para ele comer Para a gente não precisar pegar ali do inventário Imagino que se deixar ele com fome por muito tempo Ele morra Então não é bom a gente deixar Aqui a gente tem um corpo Até agora não achei nada para comer ainda Só tem objetos Mais uma taxa aqui Opa, agora achei Nenhum kit de pronto-socorro ali Só que agora também está tudo lotado já No meu inventário não vai dar Para pegar não Um corpo carbonizado Bom, vamos ver o que a gente consegue Pegar aqui Porque o inventário já está praticamente Lotado Então imagino que a gente não vai conseguir Pegar muita coisa aqui Quanto mais a gente puder pegar É melhor Aqui, opa, esse consegui pegar tudo E a gente tem que ir com o primeiro zambi Já era também Você já foi Bom, pelo menos Uh, tem uma arma ali Meu, olha só Poderia colocar alguma coisa fora E segurar a arma Não vou fazer isso Não vou fazer isso Bom, deixa eu ver agora Se ele consegue pegar mais alguma coisa Que pedra ele consegue Já está com fome de novo Já está com fome de novo É uma besteira Se a gente consegue algo Para comer Beleza Beleza, encher o inventário Então agora a gente não consegue levar mais nada Tudo cheio Apesar que tem uma par de coisa Que dá para a gente Pegar ainda mais Temos que ir lá guardar um pouco Senão não tem como O que a gente vai fazer agora A gente vai voltar ao acampamento Guardar um pouco E qualquer coisa E qualquer coisa A gente volta para cá Então vamos voltar para o nosso acampamento Que é aqui Na casinha Sempre na casinha A gente pode correr Vamos entrar E agora O esquema É A gente guardar um pouco O que a gente conseguiu Ali na picape Imagino que não vai ter espaço A gente vai ter que Construir Um baú Porque é Bem que eu imaginei mesmo Nem pedra Nem nada Não dá para guardar mais nada Então o que a gente vai fazer A gente vai ter que Pegar um baú Tá aí Aqui eu acho que Nossa cenoura Está quase produzindo já Tá Vamos ter que pegar uma caixa Para a gente conseguir Caixa A gente precisa de fibra e madeira Então vamos ver O que a gente pode fazer aqui Fibra e madeira Como que eu vou passar Essa madeira Para cá Agora Tá tudo cheio Bom Vou jogar a lata Fora Imagino que seja Um item Menos Menos útil Para a gente Ah Eu preciso de dois lugares Cara Do céu E agora Tem esse relógio Aqui também Que eu posso jogar fora Preciso da fibra E da madeira Para cá Eu se tivesse feito Aquela hora Já não precisava Jogar coisa fora Aí ó Aqui deu É A única coisa Que tem É esse relógio Aqui Vamos jogar ele fora Excluir Tudo isso Só para ter espaço É Tá Fibra e madeira Beleza Agora a gente Já pode produzir Uma caixa Vamos lá Nossa Eu tenho que aprender Meu Deus Não vai dar Caramba Por que que não vai dar Eu não aprendi A fazer a caixa Ainda E agora Tem que esperar Um pouco Até a gente Conseguir um ponto De aprendizado Mas isso a gente Vai conseguir Com o tempo Mas é isso aí Então beleza Pessoal Vamos ficando Por aqui O vídeo já está quase meia hora De vídeo Se gostou Se inscreve no canal Se não está inscrito ainda Deixa seu gostei E até o próximo